A gente vê uma rodovia que foi feita há pouco tempo, demorou demais para estarem quebrando desse jeito de novo. Por que não fizeram isso antes? Por que não foi planejado antes? Entendeu? Era para ser um planejamento antes, né? Para poder a gente chegar e aí depois da via pronta. Vamos lá quebrar de novo. Vamos lá, dinheiro gasto de novo. E aí, como é que fica?